Seja você é um cara iniciante que está bem formado e estudou um pouco a respeito de escalas antes de começar e está ponderando as possibilidades, ou um cara já iniciado e que está um pouco desencantado com a oferta de HO e as condições impostas por essa escala, sempre existe espaço para reflexão e para a decisão sobre qual caminho seguir a partir de agora. As escalas HO e N são certamente as mais praticadas no mundo quando se trata de ferromodelismo. E a primeira, muito graças a Fratesc, é a mais praticada no Brasil. Disparável! HO se refere à redução de 1,87. Isso é, os modelos são 87 vezes, em média, menores do que os protótipos. Enquanto N, por sua vez, refere-se à redução de 1 para 160, que quer dizer que os modelos são 160 vezes menores do que os protótipos. Trocando em miúdo, é mais ou menos como se as miniaturas em escala N fossem metade do tamanho em HO. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre prós e contras de cada um. Primeiro, a oferta. No Brasil, a escala N não é fabricada e os modelos precisam ser, portanto, importados ou comprados, usados de alguém que já importou. Nesse caso, eles podem estar desgastados, com problemas, enfim. Número 2, as ferrovias. Como a escala N não é feita no Brasil, os modelos precisam ser repintados e redecorados, com decais, que nem sempre são fáceis de achar. No caso do HO, já dá para começar com o FEPAS, a Rede Ferroviária, a Vitória Minas e também as modernas, que às vezes passam do lado da sua casa. Com relação às maquetes, tem uma lenda que com escala N é possível fazer maquetes com a metade do tamanho do HO. É quase isso. Mas ir de 1,87 para 1,60 é mais do que reduzir só o tamanho. Nem sempre os raios de curva também podem ser reduzidos a praticamente metade. Ainda assim, nós temos um vídeo em que eu conto a experiência com o sistema Kato Compact, que permitiu, sim, fazer um layout bem reduzido, com impressionantes raios de 15 centímetros nas curvas. Imagina só uma maquete que tem praticamente 30 centímetros de largura. E se você quiser, mas só se você quiser, se inscreve no canal, porque você vai ter certeza que você sempre vai saber os novos vídeos que vão aparecer. Além disso, se você colocar o sininho, vai ser bacana, porque você vai ter uma notificação quando houver um novo vídeo. E se você quiser curtir, por que não? Isso ajuda a divulgar o nosso hobby. É isso aí. Mau contato. Seja na escala que for, todo mundo já sofreu com mau contato, pelo menos algumas vezes. Agora veja só. Quanto menor a escala, pior o contato, já que a gente está falando de peças muito menores. Desvios, então, nem se fala. Muito raro a composição passar ilesa por um desvio sem que esteja, pelo menos, um pouco rápida. E eu falo por experiência própria, com mais de uma marca de trilhos. Portabilidade. Esse item é uma consequência do tamanho das maquetes, é claro. Se você tem vontade de ficar indo a encontros e levar seu trabalho e tudo, saiba que é possível fazer uma maquete bem legal com coisa de 1 metro de comprimento, em escala N, ou menos. Nesse caso, da mesma forma que a HO, o interesse vai decidir em outra coisa, a verticalização no relevo, pontes, mais do que nas possibilidades de manobra no tamanho do circuito. Seja como for, é claro que é muito mais fácil fazer caber uma maquete N dentro do carro do que se fosse HO, com que provavelmente você teria que adaptar uma forma de transportar no bagageiro, ou sei lá. A gente não pode deixar de considerar, é claro, que tamanho não é documento, necessariamente. E às vezes, até uma maquete do tipo pizza, aquelas redondinhas pequenas, na escala que for, pode ser uma obra de arte que vai chamar a atenção de todo mundo. Agora, vamos lembrar também que ferromodelismo é construção de maquetes, mas também de modelos ferroviários, ou seja, muito mais do que comprar qualquer coisa pronta e ligar. Por isso, é necessário considerar que sempre existem alternativas para além daquilo que já é pré-fabricado. Um exemplo disso são as pessoas que fazem tudo do zero, às vezes até incluindo os trilhos, ou o trabalho primoroso em escala N do modelista Hilton Miranda, que, sobre chassis importados, chega a modelar as próprias carcaças. Eu sugiro que você procure pelo canal dele aqui no YouTube e troque uma ideia com ele. Eu sou um cara que se ocupa muito mais da construção de maquete do que de construção e alteração de material rodante, exceto pelo envelhecimento. Por isso, eu mantenho meu trabalho predominantemente em 87, que é mais simples de conseguir material rodante. Mas eu confesso que às vezes dá vontade de tentar escala N de novo. É isso aí. A gente vai se falando.